E aí, mestre Pokémon, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar os cães lendários aqui no Pokémon Firehead. Primeiro, pra vocês pegarem os cães lendários, tem que ver qual inicial vocês pegaram. Eu, no meu caso, eu peguei o Venasauro, eu peguei ele com o Bumbassauro, né, Bumbassauro. E, como eu peguei o Bumbassauro, eu vou estar pegando o Entei. Por que eu vou estar pegando o Entei? Porque, tipo, se vocês pegarem o Bumbassauro, que é a fraqueza do Bumbassauro, é do tipo fogo, né. O Bumbassauro é o tipo grama e a fraqueza é o tipo fogo. Então, eu vou receber o Entei, tá ligado? Eu vou receber o Pokémon Counter, a tipagem Counter, né, do Bumbassauro. Se vocês pegarem o Squirtle, vocês vão receber o Raikou, enfim, sucessivamente. E o que vocês vão ter que estar fazendo pra pegar o cão lendário de vocês? Bom, vocês têm que primeiro derrotar a Elite Four, beleza? Tem que derrotar a Elite dos 4, senão ele não vai aparecer pra vocês. Eita! E o que vocês vão ter que fazer? Usar um Pokémon de nível 49. Por que um Pokémon de nível 49? Pode ser um de 50 pra baixo também. Mas 49 é melhor, depende do local onde você vai ficar procurando os Pokémon ou o cão lendário. Porque o Repel, o Repel, ele não vai pegar Pokémon abaixo do nível do seu primeiro Pokémon. Ou seja, não vai vir nenhum Pokémon do nível 49 pra baixo. E o cão lendário, ele é o level 50. Então, só pode vir Pokémon do nível 49 ou 50, que é o, né, o cão lendário. Então, vocês ficam usando o Max Repel. Deixa eu achar aqui, ó. Cadê o Max Repel? Vocês ficam usando, usa o Max Repel. E aí, vocês andam aqui. Se não achar o cão lendário. Deixa eu até acelerar o jogo, ó. Beleza. Não achou o cão lendário? O que vocês vão estar fazendo? Vão entrar aqui. Porque aí, cada vez que vocês mudam a rota de vocês, ou entram em uma casa, uma construção. A localização do cão lendário, ela muda. A localização, ela é aleatória. Então, ela vai estar mudando cada vez que vocês mudarem a rota de vocês. E é só estar fazendo isso, rapaziada. Usar um Repel. Se não aparecer o Raikou, é... Aí, o Raikou não, que eu tô até me bugando aqui. Se não aparecer o cão lendário de vocês, em 40... É de 30 a 40 segundos, né? Mais ou menos que o Repel fica. Se ele não aparecer, é só vocês estarem entrando aqui. Vai mudar a rota, vai mudar a rota, vai entrar na casa, né? E aí, vai resetar a localização do cão lendário. Vai vir a próxima localização aleatória pelo mapa. E você tem que ter sorte, velho. Pra ele entrar aqui, tá ligado? Vocês vão ter que ir fazendo isso. Acabou o Repel. Usa um. E aí, se não achou ele, volta pra cá. E vem de novo, tá ligado? Ó, meu Repel acabou. E não, eu não consegui achar ele. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui pra atualizar a localização do cão lendário. Vou usar mais um Repel. E tento de novo. E assim, suscetivamente, até vocês estarem conseguindo encontrar o cão lendário de vocês. E agora eu vou dar um cortezinho aqui. Porque vai demorar. Provavelmente vai demorar um pouquinho pra mim achar o cão lendário. E quando eu achar ele, eu volto. Então, gente. Aqui, ó. Consegui pegar o Entei. Pegar não. Porque eu não peguei ele ainda. Mas ele apareceu aqui pra mim. E o que eu fiz? E agora o que eu vou fazer pra capturar ele? Eu guardei a Master Ball pra ele. Se vocês não guardarem a Master Ball pra pegar o Entei. O que eu recomendo. Vocês vão ter que fazer um esqueminha. Porque ele vai ficar fugindo. Vai ser bem difícil. Se vocês jogarem a Pokéball nele e não estarem capturando ele com uma Ultra Ball. Ele vai fugir. E na próxima vez que vocês encontrem ele. A chance vai cada vez mais aumentando. Entendeu? De vocês pegarem. Vai demorar mais do que capturar com a Master Ball, né? Por isso que eu recomendo guardar a Master Ball. Mas enfim. O que eu fiz pra estar pegando ele? Eu vim aqui nessa rota. Deixa eu mostrar pra vocês a rota. Usar o Voar. Eu vim aqui nessa rota de Vermilion. Rota 6. Que aqui eu achei um lugar bom até. Ó. Vocês vêm aqui nessa casinha. Entram nessa casinha pra resetar a rota, né? Resetar o local do seu coletário. E o que eu fiz? Eu gastei 2 Repel. Entendeu? Eu vim aqui. Usava um Repel. Não dava certo. Usava outro. E aí sim. Eu resetava a localização. Ia de dois em dois. Usava dois. Não dava. Resetava. E foi assim que eu peguei o Entei. Não demorou muito. Enfim. Foi até que fácil. Porque eu guardei a Master Ball, né? Pra capturar o meu coletário. Mas é isso, rapaziada. Se eu te ajudei aqui a pegar o coletário. E não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E é isso, rapaziada. Ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos de Pokémon Fire Red. Valeu e... Falou! Listen! Transcrição e Legendas Pedro Negri